Os cartéis de droga mexicanos são conhecidos por serem violentos e implacáveis. Na sexta-feira passada, alegados membros do cartel do Golfo sequestraram quatro cidadãos dos Estados Unidos na cidade de Matamoros, no nordeste do México, que tinham acabado de cruzar a fronteira. Uma mulher mexicana acabou por morrer, apanhada por uma bala perdida e dois dos norte-americanos também foram encontrados sem vida numa cabana nas aforas da cidade. As autoridades mexicanas tiveram um homem que guardava as vítimas, mas uma semana depois o caso conheceu um desenvolvimento insólito. Cinco homens manietados foram entregues à polícia com uma nota assinada pelo grupo escorpião do cartel. Uma missiva em que pediam desculpa pelas ações dos seus homens, garantindo que agiram por conta própria. Uma provável tentativa de apaziguar também as autoridades dos Estados Unidos, numa altura em que alguns congressistas republicanos defendem ações militares contra os cartéis do país vizinho, algo que irritou o presidente mexicano. Nós não vamos permitir que intervenga nenhum governo estrangeiro e, muito menos, que intervengam as Forças Armadas. Os americanos resgatados com vida, bem como os corpos dos que morreram, já foram repatriados. A investigação do sequestro prossegue, mas uma fonte norte-americana disse à CNN que as vítimas podem ter sido confundidas com narcotraficantes haitianos. Quase, quase. Quase, quase.